Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Colômbio do Espiritismo. Bom, hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo que eu falei, né? Se você não assistiu, assiste. Pode assistir em qualquer ordem, mas quando acabar você pode assistir lá. Que eu falo naqueles espíritos que são do mal, porém fingem-se do bem. Mas também isso vale para qualquer tipo de espírito que não é do bem, na realidade. Esses que você percebe que não são do bem e aqueles que disfarçam, né? Ou que não disfarçam, desculpa. E dá para ver que realmente são do mal. Bom, como a gente evitar ser influenciado por eles? Primeiro eu vou dividir em duas partes. O médium ostensivo e o médium sem ser ostensivo. Allan Kardec concluiu na realidade, nos seus estudos, que todas as pessoas são médiums. Por quê? Porque no mínimo, um pensamento, no mínimo uma intuição, você vai acabar recebendo dos espíritos. Por isso ele concluiu que todos são médiums. Então mesmo que você não ouça ele é um espírito, você também é um médium. Só que um médium passivo, né? Um médium... não seria bem passivo, né? Um médium sem tanta amplitude para o mundo espiritual. Por isso que a gente divide mais ou menos em dois tipos, né? O médium que não ouve o mundo espiritual com palavras e o médium que ouve com palavras. Mais ou menos isso. Claro que não existe essa classificação, né? Mas é para ficar mais claro para os nossos. Então, se a gente falar desse médium ostensivo, que é meu caso, por exemplo, que eu ouço um espírito falar comigo, né? E que eles vêm e conversam. Quando eu percebo que é um espírito inferior, o que eu devo fazer? Isso vale para todo mundo, para todo mundo, né? Se é um espírito que eu não vou conseguir ajudar, por exemplo, um espírito que não quer ajuda, que só quer me zombar comigo, um espírito que quer me provocar, quer me deixar com raiva, quer me deixar com medo, eu não vou poder ficar dando bola para ele. Porque se eu for conversando com ele, o que eu faço? Eu dou energia para ele, né? Ele se sente bem e eu vou criando vínculo com ele. Porque a vida é assim, o universo é assim. Você vai criando vínculo com as coisas que você faz e com a forma que você pensa. Porque tudo estabelece ligações. Por isso que aquele cara que fuma, tem dificuldade de fumar. Além do problema biológico, da nicotina, causar dependência, do hábito do cara tragar o cigarro. Além disso, tem uma forte ligação fluídica dele com os obsessores que fumam junto com ele. E também dele com o próprio cigarro. Então é uma mistura de várias coisas. Mas o fato é que tudo que a gente faz vai criando ligações fluídicas. Essas ligações energéticas que ficam no plano espiritual. Então se você ficar batendo papo com o espírito assim, você vai dar energia para ele. E ainda vai fortalecer sua ligação com ele. Cada vez mais você vai criando mais um índice de intimidade energética com ele. Então o que é o certo? É não ficar conversando. Se você ver que o espírito não pode ser ajudado. Isso é o caso de você já ser um cara que entende da mediunidade. Que já trata, já cuida de espíritos. Se você não cuida de espíritos nem nada, nem é para ficar batendo papo com o espírito. Porque pode sim ocorrer algo que acaba sendo perigoso. Por exemplo, o espírito pode influenciar você a ponto de te dominar. Vamos dizer assim. Dominar assim, para ligar cada vez mais em você. Então o ideal é o que? Não bater papo. Você vê que é espírito inferior? Não conversa. Você vê que é um espírito do bem mesmo. Você já percebeu pelo que ele falou, pelas coisas que ele fez. Aí você pode conversar sim. Mas não dê bola de jeito algum. A gente também tem que entender uma coisa. Que esses espíritos, eles serão recuperados. No momento certo. Então como que é comigo, tá? Eu atendo muitos espíritos durante o dia. Eu também atendo por incorporação de um outro médium, né? Como é feito no centro espírita. Mas normalmente, durante o dia, durante a minha vida, eu vou atendendo os espíritos que estão por aí. Se eu vejo que ele precisa de ajuda, ele aceita ajuda, porque muitos estão vivendo no mal, eu atendo. Por exemplo, vou contar um caso. Outro dia eu fui no posto de gasolina e aí eu estava lá e eu precisava comer alguma coisa. Aí eu perguntei para os espíritos assim, ô, o que eu posso comer? Posso comer essa coxinha? E eu vou explicar por quê. Porque se eu contamino a minha energia, se eu como alguma coisa ruim e essa coisa vai entrar no meu organismo, no meu estômago. E ela está com bactéria, dejetos das bactérias e tudo mais. Ela vai causar um dano no meu estômago. Isso vai contaminar a minha energia. E a minha energia é utilizada para os tratamentos. Então tudo bem, se eu tiver algum probleminha, mas não estiver utilizando a energia para o espiritismo. Mas como eu estou, eu não posso contaminar a minha energia. Então eles me falam e eles sabem se o produto está bom ou não. É isso que é interessante. E sabem muito mais coisa, né? Mas aí eu pergunto. Eles sabem também se eu vou gostar ou não do produto. Isso que é interessante da alimentação. Aí eu perguntei, posso comer isso aqui? Posso comer isso? Ah, ele falou, pode comer isso aqui. Eu falei, beleza. Então eu peguei e estava indo embora. Quando eu estava indo embora, aparecia um espírito bem grande, bem feio, assim, do meu lado. E ele falou assim, eu queria conversar com você. Eu falei, mas como é que você sabe que... Pensamento, né? Óbvio. Eu pensei assim, como é que você sabe que eu falo com espíritos? Ele falou, porque eu vi você conversando com espíritos. Perguntando da coxinha. Então nessa hora eu entendi o quê? Que ele viu eu conversando com os espíritos. Porque tinha um motivo. Porque se não tivesse um motivo, ele nem ia ver eu conversando com os espíritos. Ele ia ver um cara normal, ele não ia conseguir ver os espíritos que estão comigo. E ia ficar por isso mesmo. Mas como os espíritos sabiam que ele estava para ser atendido, o que eles fizeram? Eles deixaram que visse isso. E vão lá e dão mais uma intuição para o espírito obsessor. Que até então era o obsessor. Fala para ele, vai lá e conversa com ele que ele vai te ajudar. Por intuição, eles também podem influenciar os espíritos. Eles influenciam bastante. Aí o que o espírito fez? Foi lá e veio falar comigo. Então a hora que ele falou isso, eu já sabia que ele queria ser ajudado e não me atacar. Mas também se ele quiser me atacar, eu não estou nem aí. Eu estou acostumado já com esses espíritos. Então para mim não faz diferença nenhuma. Eu até acho divertido isso. Mas aí eu falei para ele, não, que bom que você veio aqui falar. Mas por que você quer? Você quer se ajudar? O que foi? Ele falou, é. Eu falei assim, mas aonde você mora? Aí a hora que ele me respondeu. Vou aproveitar e vou falar nesse vídeo sobre isso. Ele falou assim, ah, eu moro nesse posto. Por quê? Todo dia quase as pessoas vêm beber aqui. Então eu fico aqui tudo de boa bebendo com as pessoas. Aí às vezes vou na casa delas, na festa. Porque na cabeça deles, o interessante é isso. Eles não acham que eles estão de encosto. Eles pensam que eles fazem parte do processo. Então ele fala assim, ah, eu vou para a festa com o meu amigo, o amigo físico dele, né? O amigo que está encarnado. Ele considera assim, um dia eu entrei num elevador e estava uma mulher, né? Que eu conheço no meu prédio e dois espíritos do lado dela. Aí o espírito virou para mim e falou assim, a gente não gosta de você. Vocês entenderam? Na realidade, quem não gostava de mim era a mulher encarnada. Mas os espíritos que vivem com ela, que eram me obsessores, também acham que estão encarnados. É uma coisa meio confusa, assim. Para eles, eles fazem parte da vida encarnada. A gente acha que não, né? Mas para eles, sim. Esses espíritos que estão com problemas, obsessores, espíritos tristes, etc. Então eles olham para essa situação e se veem fazendo parte. Então ele fala, não, eu sou um espírito do gosto de balada. Fica bebendo aí no posto. Eu fico bebendo aí no posto. Ele nem fala, eu fico bebendo com os caras no posto. Com os encarnados. Ele acha que é ele que está bebendo. Porque ele está lá, fazendo parte. Eu fico ouvindo a conversa ou participando na conversa. Só que ele falou assim, só que meu, eu não aguento mais fazer isso. Minha vida já encheu o saco. Eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Porque essa vida aí, ela não é feliz de forma alguma. Mas ela causa um certo êxtase. Então no primeiro momento o espírito acha que vai ser legal. Porém ele fica depressivo. Então ele acaba aceitando ajuda. Mas é o período que ele vai se melhorando. Porque na hora que ele aceita ajuda, ele já está baqueado. Tomou bastante pancada na cabeça. E já sabe o que é o certo e o que é o errado. Então ele pode ser ajudado. Então, a não ser que você tenha esse entendimento. Para poder guiar esses espíritos. E aí que acontece. Quando esse espírito pede ajuda para mim. Na hora eu já olho para o meu lado e já vejo enfermeiro espiritual. Porque eles vêm ajudar. E eles ajudam muito as pessoas em muitos lugares. Mas como eu estou tendo essa conversa com esse espírito. Eu estou dando energia para ele. Então nesse momento é o melhor momento para ele ser atendido. Que ele vai se sentir melhor. Vai ficar mais fácil para os espíritos trabalharem e aplicarem o passo nele. Por quê? Ele vai estar contaminado na realidade do meu fluido material. Essa parte é muito complexa. Mas assim. Você se deu para entender. Como eu vou estar conversando com o espírito. E eu estou encarnado. Ele não. Quando eu estou conversando com ele. Eu estou dando o meu ectoplasma. Meus fluidos para ele. Mesmo que eu não queira na realidade. E nesse momento os espíritos também estão dando energia para ele. Ele se sente melhor. Ele é atendido. Ele chega lá em cima. Eles aplicam o passo no espírito. E o espírito fica ainda melhor. Então é um momento que vai ser bom para ele. Certo? Então tudo bem. Mas se você não tem esse conhecimento. Esse entendimento sobre o auxílio dos espíritos. É melhor não ficar conversando. Com eles. Porém tem algo que vocês podem fazer. Isso serve tanto para quem não tem mediunidade extensiva. Como para quem tem. Uma prece por eles. Isso ajuda muito. Porque se ele tiver. Naquele momento. De querer ser ajudado. E você fizer uma prece. Você vai também. Impregnar ele com uma certa energia. Os espíritos superiores. Vão observar isso. E vão enviar. Enfermeiros do plano espiritual. Caso eles achem que é o momento certo. Para que esse espírito seja atendido. Ou então o que vai acontecer. Esse espírito vai ficar procurando. 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 Vai acabar entrando em uma igreja. Num centro espírita. Né. Em qualquer local. Que tenha uma estrutura de atendimento. No plano espiritual. E vai ser levado. Então esses espíritos. Eles também são influenciados. Pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores. Estão vendo lá. Que o Zezinho. Que é um espírito. Que já vive no mal. Fazendo um monte de besteira. Enchendo a cara. E etc. Por aí vai. E começa. A falar assim. Bom. Esse Zezinho aí. Está pronto para ser atendido. Então vamos colocar ele. Né. No caminho ali do Eduardo. Ou no caminho do centro espírita. Ou no caminho da igreja. Ou nesse outro caminho. E vão influenciando ele. Isso faz com que ele. Tome o caminho certo. E seja atendido. Né. Muito legal. Muito interessante. Nada acontece ao acaso. Nem na vida dos espíritos. Mas obviamente que eles nem percebem. Né. Principalmente porque eles estão tão baixa vibração. Que os espíritos superiores conseguem. Na verdade não precisa nem ser um espírito superior. Só o fato de um espírito. É. Não ser. Não que isso seja importante. Óbvio. Não interessa. Né. Mas. Um espírito bonzinho. Que não seja muito evoluído. Ele. Só dele estar. É. Vibrando bem. Ele já consegue ficar invisível para esse espírito. Esse espírito inferior. Ele não consegue ver os espíritos do bem. Né. E por aí vai. Bom. E se você não tem mediunidade extensiva. O que que vale? A mesma coisa. Porque na realidade. Quando esse espírito inferior. Ele vem conversar com você. Ele vai sugerir uma ideia ruim. Se você aceita essa ideia. E começa. A. A aceitar. As ideias sugeridas para ele. Você vai criando esse vínculo. Então mesmo que você não converse com ele abertamente. Igual eu converso. Você também está conversando. É uma conversa. É inevitável. Então vamos dar um exemplo de conversa. Está aqui. Tranquilo. Aí de repente chega. O espírito fala. A Mariazinha está te traindo. Lá na faculdade. Aí você pensa. Oh meu Deus. Será que a Mariazinha está me traindo lá na faculdade? Aí você pensa. Mas ela não me ligou. Aí você começa a pensar um monte de coisa que não tem sentido. E o espírito fica lá. Eles ficam dando risada. Dando gargalhada. Porque para eles é ótimo. Eles acham. O que eles gostam. É mesmo de enganar as pessoas. O que eles mais se divertem. E aí ele vai e começa a meter pilha. Falar assim. Não. Você tem que ir lá. Você tem que ver ela. Não sei o que. E eles começam a alimentar aquilo em você. E vão. Vão. Então. O que é o certo? Quando você perceber. Que você recebeu essa flecha de pensamento do mal. Você tem que cortar. Você não tem que pensar nisso. Tem que pensar. Não vou pensar nisso. Pum. Pensar em outra coisa. Eles vão usar sempre. Sempre. O que você tem de mais vulnerável. Então. Se o cara não tem ciúmes. Eles vão falar. Se o cara tem a doença. Eles vão falar. Joãozinho. Você já viu que você está com problema no fígado? Olha só como está a sua digestão. Aí o Joãozinho. Fala. Pô. Será que eu estou com problema no fígado? Minha digestão está ruim. Aí ele fala. Vai lá no Google. Escreve. Gestão ruim. Doenças. Aí. Ele vai lá no Google. Escreve. Gestão ruim. Doenças. Aí aparece lá. De câncer. De não sei o que. Aí ele vira para o Joãozinho. E fala. Você está com câncer Joãozinho. Olha que coisa horrível. Aí o Joãozinho começa a pensar. Ai meu. Será que eu estou com câncer? E aí. É desse jeito. Então. Dessa forma. Esses espíritos inferiores. Fazem esse contato. Que é praticamente a mesma coisa. Do que aqueles que ouvem. A diferença é que o que ouve. Está ciente. Pode estar ciente. E que está sendo influenciado. De forma mais. Abrangente. Né. Para finalizar. Vou contar uma história minha. Antes de eu saber que existiam espíritos. Antes de eu conhecer o espiritismo. Antes de eu ver qualquer espírito. Eu tinha tido muitas experiências. Quando criança. Mas eu não lembrava direito. Eu toda hora. Ia para o hospital. Cada vez. Achei que eu estava com uma doença de frente. No final. Eu já conhecia o hospital inteiro. Todo mundo me conhecia. E meus amigos. Que eram médicos. Achavam que eu estava ficando louco. Já. Eu achava que eu estava com problema no fígado. Depois no rim. Depois no pulmão. Depois no não sei aonde. Depois no cérebro. Toda hora. Era assim. Por que? Esses espíritos ficavam em cima. Na minha cabeça. E eles chegavam toda hora. E falavam. Você estava com problema no fígado. Eu chegava tanto a acreditar nisso. Que eu começava a ter sintoma. De problema no fígado. Por exemplo. E aí eu ia para o hospital. Fazer o exame. Não dava nada. Aí. Foi aí que eu conheci o espiritismo. Praticamente. Porque minha tia falou assim. E são os espíritos. Não sei o que. Eu cheguei na minha casa. Eu lembro claramente. Que eu pensei assim. Falei alto. Eu falei. Seus tontos. Vocês nunca mais vão me enganar. Vocês podem existir. Vocês nunca mais vão me. Realmente não me enganaram mais. Hoje em dia. Às vezes acontece isso. De eles enviarem os pensamentos para mim. Tentando. Relembrar aqueles momentos. Só que hoje em dia. Eu também nem ligo. Se eu estiver com câncer terminal. Eu não estou nem aí para isso. Não me preocupo mesmo. Zero. Zero. Se eu tiver que desencarnar. Eu desencarno. Estou tranquilo. Mas naquela época. Eu não sabia de nada. Não acreditava. Muito em vida após a morte. Porque ninguém tinha me explicado. Então não tinha muito sentido para mim aquilo. Depois que me explicaram. Eu pensei. Tem sentido. Essa religião espiritismo. É a que mais tem sentido. Porque a gente passa por algumas coisas. Em outras religiões. E vê que não tem sentido nenhum. O que esses caras estão falando. Aí quando você vê algo que não tem sentido. Você tende a desacreditar de tudo. Mas o espiritismo me mostrou o contrário. Então é isso pessoal. Não se esqueçam de se passarem por uma situação dessa. Façam uma prece por esse espírito. E uma prece também por você. E pum. Tapa o ouvido para ele. Se ele falar. Você ignora. Se ele te colocar um pensamento. Ah. O Armandinho. Não sei o que. É melhor você se suicidar para acabar com a sua vida. Eles falam desse jeito mesmo. Para acabar com seus problemas. Desculpa. Para acabar com seus problemas. É melhor você se suicidar. E etc. Então isso daí. Vocês tem que cortar. Cortar. Porque quanto mais vínculo ele criar. Mais forte vai ser o pensamento dele dentro da sua mente. É assim que começa. Suicídio. E várias outras coisas. É claro que não é de uma hora para a outra. Mas. Eles começam a dar pensamento. A pessoa começa a acertar pensamento. E vai criando. Essa ligação energética. Que fica super forte. Então fica difícil de removê-la. Muito obrigado pessoal. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Porque é muito importante vocês dão um like. E o YouTube fala. Pô. Esse vídeo de espiritismo é legal. Vou mostrar para os outros. Então não se esqueça de deixar seu like. Valeu pessoal. E até a próxima. Até a próxima.